Como é que acorda as irmãs? Oi, mana, é isso? Tira, tira, tira a cobrada delas. Oi, manas. Bom dia, meus amores. Vamos arrumar? E aí, meninas? Preparados para mais um hit? Sim. E aí, Gabriel? Preparado para mais uma dancinha? Sim. Dá só um spoiler aí como é que vai ser, hein? É. Quem joga? Ah, rebola. Pula, pula, pula. E do céu, do céu, chega. Não pulemos mais. Você falou, não pulemos. Não pulemos mais, querido. Ó, nesse vídeo aqui tem muitos, muitos spoilers de como vai ser o clipe, hein? Enquanto vocês estão me maquiando, olha lá atrás. Com a minha escova, com a minha escova. Com a minha escova. Sem casa. É sobre isso, gente. Então. Né, Laura? Abre o olho aí. Uau! Quanto brilho! Eu que lhe dei. Pronto. Que lindo! Gostou? Gostou? Vem, Helena. Depois eu vou lavar a escova para pôr no meu dedo. Enquanto isso, na bate-caverna. Na bate-caverna. O que que é? Coração. Muito bem. E aí, Helena? Ficou bom o seu? Mostra lá. A Helena não sei, não vi ainda, né? Se ficou bom. Laurinha já está com os cabelos prontos. Já está pronta, né? É. E a Helena, deixa eu ver. Olha aí. Tá pronta e o Gabriel? E o Gabriel? Olha os cabelos do Gabriel. Vou pentear os cabelos do Gabriel. Tem glitter também. Aqui está lindo. Olha o cabelo do Gabriel. Oh, meu Deus, meu filho. Vamos passar lá. Pronto. Nós temos que levantar aquela gaveta dele que tem as roupinhas de herói dele. Ele vai lá e catar uma roupa na hora. Isso aqui é vestido. Vamos lá. Quem você é hoje? O Batman, o Homem-Aranha. O Hulk. Qual que é o super-herói que você é hoje? O Aranha. O Aranha? Uh-huh. O Aranha, gente. Joga a T, então, no pessoal. Joga a T. Joga a T. Nossa senhora, que monte de T. Agora eu dei fleche. Vai, fleche. A música ele corre assim, ó. Estamos prontas? Sim. Partiu gravar mais uma música? Vamos. Hoje é só a captura da voz, né, meninas? Mas logo, logo tem o clipe também. Eu estou muito animada. Entrando no clima. Olha o spoiler. Tgeme o brinho. Joga de ladinho. Treme o brinho. Joga de ladinho. Sacate, sacate. Vai. Joga no corpinho. Sacate, sacate. Vai. Joga no corpinho. Treme o brinho. Joga de ladinho. Treme o brinho. Joga de ladinho. Sacramento. Já pronto? Sacate, sacate. Vai. Joga no corpinho. E aí, Helena? Pronto para mais uma? Olha como está brilhante hoje essa menina. Uau! Como é que brilha na luz, né? Olha. O fone. Vai lá, já. Esse já sabe, hein, Helena? Essa gosta do fone. Olha o seu cabelinho. Quem é que tava... É, isso. Tá linda. Quem é que tava usando o fone no outro vídeo? No outro clipe? Ficou feliz da vida quando a gente botou o fone nela. Não queria mais tirar, né, Helena? Agora chegou a vez da Helena. Depois você, hein? Se prepara. Vai lá, vai acompanhar de lá? Preparada, Helena? Deixa eu passar pro lado de cá. Pera. Olha lá, Laurinha, olha lá. Papai. Agora eu tenho que ficar em silêncio, hein, Helena? E concentra. Tá bom. Dois. Cinco. Tá bom. Entra nessa vibe que eu inventei agora. Treino, o brinho, jogar de ladinho, treino, o brinho, jogar de ladinho, sacode, sacode, vai, jogando, copinho, sacode, sacode, vai, jogando, copinho, treino. Linda. Linda, preparou, hein? Helena? O que? Vamos gravar agora. Canta como se você estivesse fazendo o vídeo. O show lá, vai lá. No final você começou a se soltar. Aí vamos pegar o início do mesmo jeito, tá bom? Tá. Laurinha e Helena pra vocês. Vamos. Canta bem animada, hein? Eu trouxe esse vídeo pra gente dançar. Sacode, sacode, vai, jogando, copinho. Sacode, sacode, vai, treino, o brinho, joga de ladinho. Sacode, sacode, vai, jogando, copinho. Sacode, sacode, vai, jogando, copinho. É mais difícil, né? Gente, olha que legal. Eles vão editando tudo na hora. É, eu trouxe esse vídeo pra gente dançar. Treme, ombrinho, joga de ladinho. Treme, ombrinho, joga de ladinho. Sacode, sacode, vai, jogando, copinho. Sacode, sacode. Vamos trocar as meninas agora, vou fazer uma troca. E aí, pronta, Laura? Helena, arrasou, bate aqui. Tá feita? Do jeito que fizer, tá feito? Do jeito que fizer, tá feito. Não tem coreografia, né? Não podemos dar muito spoiler. É, se joga. Tá animada, filha? Sim. Sim? Vai ficar muito legal, hein? A Heleninha já terminou, tá lá já? Hoje vocês trocaram. Hoje a Laura tá de rosa e a Helena de verde. Da outra vez a Laura tava de roxa e a Helena de rosa. Temos spoilers, hein? Laurinha e Helena pra vocês. Eu trouxe esse hit pra gente dançar. Se liga na pegada, vem. Treme, ombrinho, joga de ladinho. Treme, ombrinho, joga de ladinho. Sacode, sacode, vai. Joga no corpinho. Sacode, sacode, vai. Joga no corpinho. Treme, ombrinho, joga. E aí, Laurinha e Helena pra vocês. E aí, Laurinha? Terminou? Laurinha e Helena pra vocês. Acho que agora sim. Treme, ombrinho, joga de ladinho. Treme, ombrinho, joga de ladinho. Sacode, sacode, vai. Joga no corpinho. Sacode, sacode, vai. Joga no corpinho. Treme, ombrinho, joga de ladinho. Sacode, sacode, vai. Joga no corpinho. E agora já terminamos toda a captura de voz. Já temos a música pronta. Falta só gravar o clipe. E nós estamos indo embora. Dessa vez a gente gravou em outro estúdio. Que fica a duas horas de Brasília. E olha ali. Olha ali. Tô vendo, hein, os olhinhos. A Helena tá rindo. Elas tão fingindo, tá dormindo ali, ó. Olha lá. Mineca. E é isso, gente. Tamo embora agora. Daqui a pouco a gente vai chegar em casa. Temos alguns vídeos pra gravar. E eu vou gravar mais um pouquinho aí pra vocês acompanharem. Eu sei que vocês amam. Com spoiler. Com spoilers. Muitos spoilers. Eu sei que vocês amam essa... Vem acompanhar a nossa rotina, né? E é super divertido, gente. Tem que confessar. Quem ama a rotina aí? É super divertido, gente. A gente se diverte. Brinca. Rir. Enfim. Grava música. Grava vídeo. E é isso. Quando chegar em casa eu mostro mais um pouquinho pra vocês. E olha que dia mais maravilhoso. Sério. Olha isso. Que céu maravilhoso que tá hoje. Não é, Julio? Olha. Tá muito lindo. Muito, muito lindo. E as estradas no nada aqui, né? Já chegamos em casa, almoçamos. E agora tem o quê? Sorvete do Geronimo. Gente. A gente ama sorvete. Quer dizer, a Laurinha e a Lena. A gente vai no embalo, né, Laura? E a Lena tá lá. Destruindo o sorvetinho dela. E a Laura destruindo meu chão com sorvete. Gente. E o vlog dos bastidores vai ficando por aqui. Música. Ok? E amanhã no canal da Laura vocês vão acompanhar o clipe completo. E domingo, depois de amanhã, vocês vão ver no canal da Helena todos os bastidores da gravação do clipe. Então, se vocês gostam de bastidores, já fica ligadinho no canal da Helena. E no canal da Laurinha vai sair a música com o clipe oficial. Então, se vocês querem ver a música completa, fica ligadinho que amanhã, cedinho, vai estar no canal. Então, quem amou gravar essa música? Eu. Gente, essa música tá muito, muito legal. E olha ali a bagunça. De looks. Mas eu não posso mostrar, porque a gente tava selecionando todos os looks pra gravar o clipe, né, meninas? Sim, gente. Vai ficar muito legal. É cada roupa mais bonita do que a outra. É muito legal. E muito brilhante. Aham. A Helena ligando aqui, ó. Lindo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostam de bastidores, deixa muito like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Pra acompanhar todos os lançamentos das músicas novas. Ainda vamos lançar muitas músicas. São muitas músicas, né, meninas? Sim. Muito legal. E a gente sempre vai avisando no Instagram, vai avisando por aqui. E sempre vai ter bastidores se vocês gostarem. Tá bom? Manda um beijo. E agora a gente vai descansar. Já tá de noite, gente. Então é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.